Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de 11 reais, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outro tem dois códigos e isso daqui tem, alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você vê, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difícil mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o acesso conete no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já sendo um profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares você ganha 15, colocou 1 dólar você ganha 1,50, é isso guys, bora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo guys, tô hoje mais um dia aqui no csgo.net, tô com 299 dólares e mais um dia aqui, cara, na maratona testando caixas, e hoje, mano, essa caixa que a gente vai testar, tá testando aqui no csgo.net é nada mais, nada menos que a caixa da Spinner, sim, a gente vai abrir mais ou menos aí 95 caixas de Spinner, acho que vai dar pelas minhas contas aí, e sem muita enrolação, bora lá, a caixa Spinner é uma caixa all-in praticamente, que ela, ou ela vem em uma skin de 50, centavos a 1 dólar, ou ela vem em uma M4 de 15, que pode vir de 15 a 200, ou uma Albi de 14 a 200, beleza? Ih, cara, é uma caixa que o pessoal gosta bastante, muita gente já viu profitando essa caixa aqui, mas ela é uma caixa que se você tiver com azar no dia, você tá ferrado, porque você vai perder tudo o dinheiro, e se você tiver com sorte, você fica rico, beleza? Eu tenho algumas táticas aqui, que eu já fiz algum vídeo ensinando essa caixa aqui, sempre recomendo abrir 3 dela, por que 3? Porque como a skin mais barata que se vir em vermelha é 14 dólar, se você abrir 3, se vir 1, paga 3, se você profita 1, entendeu? Mas vamos lá, hoje a gente vai abrir 4 vezes ela, pra ver se a gente consegue tirar um profit aqui em cima desse 300 dólar, e ver se ela tá uma caixa boa, ou se compensa ou não abrir, vamos lá, demoramos pra pegar a primeira aqui, pegamos a primeira agora, depois de algumas aberturas, já estamos no prejuízo, e veio 13 dólar, tá vendo o que eu falei? Então vamos abrir 4, até se abrir 4 ela vir 13, você vai profitar um pouquinho, só que você profita só 1 dólar, então é pouco. Veio 2 agora, agora recuperamos uma das aberturas ali, do começo ali, e ela veio 13, 15, olha lá, 30 dólar, beleza, bem legal, recuperamos aí 15 dólar de prejuízo que a gente teve no começo ali, e estamos mais ou menos elas por elas agora. Essa abertura aqui que quebra a gente, se a gente abrir 4 e não pegar nenhuma, ainda mais se acontecer mais de uma vez, beleza? Uma rápida, nenhuma de novo, quer dizer que a gente tá 24 dólar no prejuízo. E vamos indo aqui, vamos ver o que a gente consegue. Mais uma, 36 dólar no prejuízo já, estamos tendo um azar aqui, vamos ver quantos que a gente consegue profitar, ou quantos que a gente vai perder com esses 300 dólar abertos da caixa aqui da Spinner. Pegamos uma agora, só que uma não é suficiente pra recuperar o que a gente perdeu. É, pode ver, ó, 17 dólar, a não ser que ela venha tipo uma de 30, 50 dólar e uma de CM4. Pegamos mais uma, M4, beleza. Quantos que ela veio pra gente? 13 dólar, 15, recuperamos mais 2 dólinhos ali do perdido, mas ainda estamos no prejuízo. Mais um prejuízo, cara, é complicado, guys, estamos com o azar aqui nessa caixinha hoje, hein? Vamos abrir uma modo rápido. Pegamos uma, 13 dólar, mais 4. E o que veio pra gente? Nada, cara. 4 Tech Nines de novo. Mais uma, mais 4. Mais 4 Tech Nines e já gastando 150 dólar. E até agora a gente deve estar no prejuízo de uns 60 dólar, hein, cara? Estou ficando preocupado já. Tá, veio uma Hellfire de 15 dólar. Não tá vindo cara também, pra gente dar uma esperada boa aí. Não tá vindo a Hyper Bicha, a OP, que ela pode vir nos 50 dólar normalmente. Agora veio uma, só porque eu falei. Podia vir de uns 50 dólar pra gente, né, cara? Veio 18, tá bom. Não é melhor que 13, né, cara? Melhor que 13, mas podia ter vindo melhor, né? E a gente tem que começar a pegar bastante agora pra recuperar o que a gente perdeu, cara. Pra ser sincero lá. Não tá vindo, tá vindo uma e depois fica 3 sem vir. Quer dizer que a gente tá no prejuízo grande, cara. Outra Hellfire, beleza. Quantos que vem? Uns 30 dólar? Veio 13 de novo. Tá. Opa, se vier a 3. Nossa, veio o 3. Foi bom demais isso aqui agora. Veio 3, 18, 15, 15, 49. Beleza, deu uma recuperada boa. Podia ter vindo melhor esses preços, mas vir em 3 é bom demais. Já porque você abre 3, essas caixas vem em 3, cara. 6 dólares, 9 dólares, você ganha 50. Não tá, pô? Seria bom demais, cara. Vamos ver aqui. Tá, prejuízo agora. Tem que vir nessa, senão essas 3 que veio vai ter sido em vão praticamente. É, veio nessa 1 pelo menos. Então tem que vir na próxima... Cara, nessas próximas vai ter que vir 2 ou 3 de novo. E houve uma bem cara, uma de 50, uma de 100. Pra gente recuperar o que a gente perdeu ali no começo, cara. Que a gente perdeu bastante, velho. Tá, veio uma de novo. Quantos que veio essa daí? 20 dólares, beleza. Começou a melhorar um pouco. Já pagou um pouquinho mais. Lembrando que a gente começou com 300 dólares. 2,99. Mais uma. 2? 2! Podia vir 50 dólares a Hyper Beast, hein, guys? 93 dólares! Meu Deus do céu. Bom demais. Cara, recuperando acho que tudo que a gente tava no prejuízo. Veio 2 e uma de 93 dólares. É isso que eu falo. Essa caixa, às vezes, quando você abre muitas delas, você começa a pegar umas Hyper Beast mais caras, velho. Isso que salva. É isso que salva nessa caixa. Mas, claro, se você abrir uma e pegar uma... Se você abrir duas, pegar duas também, né? Salva porque eu tô abrindo muitas delas. Se eu tivesse abrindo pouco, eu já estaria no Profit. As primeiras ali que eu abri e veio, se eu tivesse parado por ali, já eram uns 20 dólares de Profit. Mas como o nosso objetivo era abrir muitas delas... Será que vem mais uma de 93, cara? Acho difícil, hein, velho? 18, tá bom. Humilde. E ela vai dar pra abrir essa e mais duas. Vamos ver o que vem. Vem uma pra gente. Não veio nenhuma, beleza. E as últimas duas que a gente vai abrir hoje. 6 e 16. Se vir uma, são 10 dólares de Profit. Não veio nenhuma. Guys, 299 dólares gastos. Ganhamos 436. A gente profitou horrores nessa caixa. Então pode ver, cara. É uma caixa fácil de profitar. Mas é aquilo. Você tem que ter um saldo bom pra abrir aí. E sorte, pelo menos, pegar uma de vez em quando, beleza? Então, profitamos bastante aqui. Ainda mais com essa up de 93 dólares. Pegamos duas de 20 aqui, ó. E de 10 a 19. Pegamos muitas aqui, cara. Beleza? Então, bem top. É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Esse foi o vídeo testando a caixa de Spinner. É uma caixa que eu recomendo bastante você abrir. É nóis. Valeu.